Hoje vamos falar da doação de parte do Imposto de Renda de pessoas físicas e de empresas às entidades FIA e Conselho do Idoso. De suma importância, procure o seu contador. Todas as pessoas declarantes que possuem imposto a pagar podem doar até 3% do valor devido. Procure o seu contador, faça sua declaração com carinho. Doe ao FIA e ao Conselho do Idoso até 29 de abril. De suma importância para o desenvolvimento dessas classes em nossa cidade e em todo o Brasil.